A dor crônica, ela é a principal doença que aflige a humanidade hoje. Por exemplo, é claro que no Brasil a gente não tem dado fiel, mas se você pegar, por exemplo, o último estudo do americano, do CDC, não, não foi do CDC, foi da Anvisa deles, não lembro, me falhou o memório agora. 20% dos americanos convivem com dor crônica. Da população americana, variando entre 6% e 8% dos americanos, eles têm a vida impactada diretamente pela dor, ou seja, a dor é a principal doença. Quando você pega em termos econômicos, o que se gasta hoje com tratamento de dor crônica supera AIDS, câncer, doenças cardiovasculares somados. Um ou outro somados. Então, até parece estranho, né? Como que a medicina deixou de fora, entre aspas, não se ensina. Não se ensina tratamento de dor na residência, não se ensina tratamento de dor na graduação, não se ensina tratamento de dor nas várias residências, por exemplo. Não se ensina na anestesia, não se ensina na ortopedia, não se ensina medicina da dor no Brasil. Tanto que, por exemplo, a Unifal, a gente criou a especialidade, criou a disciplina, é uma exceção da exceção. É uma exceção da exceção. E é um paradoxo, né? Eu acho que não tem uma explicação clara por que que isso aconteceu, como que isso foi chegando a esse ponto no... Isso não é um privilégio brasileiro, foi chegando a esse ponto no mundo. Mas subentende-se que a dor sempre foi tratada como sintoma, não como uma doença. Como sintoma, ela estava dentro de várias atuações, dentro da área médica. E a dor, ela é impossível você tratar a dor por uma pessoa só. Conceitualmente, o tratamento da dor é multiprofissional. Então, você envolve vários profissionais. Psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, terapeutas ocupacionais e outros.